Música E não pra recuar A onda é pra marchar A onda é pra marchar A onda é pra marchar E não pra recuar Faça o tampado, não recebe poder Tira a tampa, deixa eu te encher Faça o tampado, não recebe poder Tira a tampa, deixa o Deus te encher E deixa o Deus te encher Levante a mão aí E vai dando glória E vai dando glória E deixa o Deus te encher E vai dando glória E vai dando glória Parabas o tempo do rabo até que saia E para você ir Vasco tampado não recebe poder Tira a tampa, deixa Deus te encher Vasco tampado não recebe poder Vai dando glória, vai dando glória Abra a boca e a glória, a glória, a glória Levante a mão, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória Começa a receber, recebe poder Recebe o sangue A roda é para baixar A roda é para baixar Pega a sua mão agora aí, a sua mão Pega a sua mão Coloca na cabeça agora aí Deus Vai tocar agora na tua vida de forma sobrenatural Milagres extraordinários agora O Espírito Santo, escuta isso aqui Vai tocar agora em uma pessoa Que ela sente Algo se movendo no seu útero Não se manifesta ninguém agora Ninguém Não levanta a mão de ninguém Só escuta Essa pessoa, pastor Sente algo se movendo no outro Só que você faz os exames e não dá nada Mas você sente O Espírito de Deus está me dizendo Que vai quebrar essa maldição hoje Porque uma obra de encantamento De feitiçaria foi feita Para destruir o teu mundo E homem nenhum na terra Ia conseguir ver Porque É enfermidade espiritual Só que uma unção de Deus Vai ser ministrada sobre a tua vida Agora E a obra de bruxaria Vai sair na minha mão E pode ficar tranquila Porque não é minha mão Que vai tocar no teu útero não É a mão do Senhor É Deus que vai tocar Mas hoje você vai sair daqui curada Pelo poder, pelo nome de Jesus Espírito Santo Aonde esta mulher estiver Anestesia ela agora Toca nela do alto da cabeça Aos pés E eu te peço Anestesia geral Receba Deixa ela aí, irmão Eu vou aí embaixo Cobre ela Fica do lado dela Uma pessoa, mãe, mãe Ela está de vestido, né? Né? Deixa eu trabalhar logo aqui Rápido Os homens viram as costas pra lá E os que estão aqui Viram pra cá As mulheres não Pode ficar olhando Só os homens Isso Isso Por quê? Porque eu vou pedir pra minha irmã Cumprir ela De uma forma que eu posso tocar Na barriga dela Amém? Então as irmãs Policia os homens aí agora Pra ninguém olhar Nem câmera pra lá Só pra preparar ela Ao que estiver preparada Todo mundo olha Aí eu vou fazer Algumas ministrações Depois eu desço Pra ir tocar nas pessoas Que o Espírito Santo Já começou a passar Em revelação pra mim aqui Mas já prepara ela aí Pra isso não tomar tempo Enquanto Ela está sendo preparada Agora Nós vamos começar A orar aqui E Deus vai começar A curar pessoas aí De forma sobrenatural Se a enfermidade Não é na tua vida É alguém da tua família Fica agora Representando esta pessoa Que Deus vai te tocar E vai visitar hospital Casa Aonde o leito Da enfermidade Aonde esta pessoa estiver Deus vai liberar A cura A distância Também E o nome dele Vai ser glorificado A presença Do Espírito Santo Está aqui De forma extraordinária Então começa a receber Do alto da tua cabeça agora Unção de cura Unção de milagres Unção de libertação Eu ordeno agora A todas as enfermidades A caírem por terra Da tua vida agora Da tua saúde agora Enfermidades espirituais Obra de bruxaria Eu repreendo agora Eu desfaço no nome de Jesus Toda macumbaria Toda feitiçaria Todo encantamento Toda obra de futuro Toda obra de magia negra Caia por terra agora Todo demônio que foi pago Em uma encruzilhada Em uma mata virgem Em uma cachoeira Eu ordeno no nome de Jesus Todo Zé Pilintra Toda puma gira Todo sete vacadas Todo espírito do mal Em nome de Jesus Pega toda a tua bagagem De enfermidades E maldição E maldição Sai agora Já 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 Passa a tua vassoura De fogo agora Jesus Agora 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 Receba a libertação Agora Em nome de Jesus Agora Receba a libertação Foi para isto Que o Filho de Deus Se manifestou Para desfazer A obra do diabo Pode olhar todo mundo normal aí Fecha o olho agora Que eu vou começar a fazer ministração Coloca a mão na cabeça Isso Espírito Santo Eu te peço agora Começa a curar Enfermidades aí Começa a fazer caroços Desaparecer Espírito Santo Em nome de Jesus Começa a fazer nó Luz desaparecer Vai tocando no útero Vai tocando no ovário Vai tocando nas trompas Aonde tiver um mioma aí Jesus Faz desaparecer agora Vai arrancando as enfermidades Vai destruindo as pedras Deus vai tocando em todas as células Aonde tiver uma célula cancerígena Vai Senhor Meu Deus Queimando elas agora Vai tocando em inflamações Deus eu te peço Deus eu te peço Toda enfermidade crônica Vai jogando por terra Toda maldição hereditária Da diabetes Da pressão alta Da pressão baixa Do câncer Toda maldição Ó Deus que vem se perdurando Ó Deus que vem se perdurando De gerações a gerações Nós queremos agora no nome de Jesus Te dizer maldição hereditária Caia por terra Agora, agora Eu te anulo em nome de Jesus Eu te interrompo agora Em nome de Jesus Neste corpo agora Nesta anatomia Tu não domina mais Tu não domina mais Porque o sangue de Jesus Está passando aí O sangue de Jesus Está passando aí Meu Deus O sangue de Jesus Começa a banhar pessoas Neste lugar E as enfermidades Está caindo por terra Vai sentindo agora O poder Do sangue de Jesus Passando Sobre todo o teu corpo Agora 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 Olha ele passando aí Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Vem para a sua que passa Aí Deixa Vem para a sua que passa